Maestro do Caos Eu e vocês em outubro de 2022 A bandeira rubro negastinhada após eleições Black Blocks, Black Panthers nos cordões de contenções Sentimento antigo é com força de multidões Juntamente hasteada a bandeira do arco-íris Toda forma de amor se faz presente aqui Pra lutar contra o ódio nasia, fruto piniquim Tem quem abandona o barco, nós inicia motins Nosso candidato ganha, alega um fraude eleitoral É o dia que o morro vai descer e não vai ser carnaval Na capital será rajada de metranca, granada e fuzil Afronta pra quem tem brilho, guerra civil no interior Fora de época ter a festa junida em cada esquina Uma quadrilha de guerrilha, toda esquerda unida E até os anarquistas pra destruir a ameaça fascista A segurança nessa conjuntura Feita na leitura, na cultura, na postura e na cintura Autodefesa, armas e inteligência É a estrutura da força tática da rua Terá reeducação pra libertar da alienação Resgatar perdidos é nossa intervenção Militar, pois milico não tem a compreensão Que liberdade de expressão não é liberdade de opressão Sobre o sangue no chão Será festa dos oprimidos e esquecidos Unidos em um só partido Em uma só voz Que a rua é nóis E a base da economia que sustenta o país é nóis Consciência de classe viva Viva! Nessa Não estamos sóis O choro é de alegria Atira e brinda Que caia o algoz Volto ao ninho, mato os prazeres da carne Comemoro a vitória contra esses covardes Primavera, brazuca, pichado em todos os lugares O clima é tropical e a vida segue o baile